Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Central de Concurso no YouTube. Eu sou o Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com o programa Central de Entrevistas. Hoje nós vamos falar de um dos concursos mais aguardados no estado de São Paulo, que é para a gente de segurança penitenciária, o agora também chamado policial penal. O governador Rodrigo Garcia autorizou a abertura de 1.100 vagas para a carreira, que exige um nível médio e tem remuneração superior a R$ 4.000. Para falar sobre os preparativos desse certame, eu trago aqui no Central de Entrevistas a Daniela Marins, ela que é a presidente da Comissão do Concurso para Agente Penitenciário da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. Daniela, muito obrigado aqui pela sua participação no Central de Entrevistas. É um prazer estar aqui com vocês, podendo esclarecer as dúvidas. Com certeza, temos muitas dúvidas aqui para esclarecer, Daniela. Muita gente quer participar desse concurso, né? Mas antes da gente efetivamente falar aí sobre como é que estão os preparativos do concurso, você dar alguns detalhes a respeito da seleção, eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né, dessa autorização do governador Rodrigo Garcia para a contratação de 1.100 novos agentes de segurança penitenciária. Esse concurso é extremamente importante aqui para a pasta, porque nós não contamos mais com candidatos remanescentes do sexo masculino. O último concurso foi realizado em 2017 e todos os masculinos já foram nomeados. O que nós temos ainda é do sexo feminino, mas em quantidade insuficiente para a necessidade da pasta nos próximos anos. Perfeito. Esse concurso vão ser 1.100 vagas, correto, né? Ele foi autorizado no último dia 5 pelo governador, já foi criada a comissão no dia 9, né? Tem pressa, então, na abertura do concurso? Temos, temos pressa justamente porque não contamos com candidatos remanescentes. Como é um concurso muito longo, porque ele é composto por quatro fases, a gente tem, sim, pressa em publicar esse edital. E o que a comissão, efetivamente, já tem aí de definido em relação à questão do concurso? Por exemplo, vocês já finalizaram o termo de referência do concurso? Ele já está pronto? Já. Já estamos em contato com as empresas. O concurso vai ser por dispensa de licitação. Nós estamos aguardando as propostas orçamentárias para definir a organizadora do concurso. Também já definimos a quantidade de vagas para cada concurso. Serão dois. Um para o sexo feminino e um para o masculino. Serão 1.050 vagas para os candidatos do sexo masculino e 50 para o feminino. Perfeito. Eu vou contar essa questão daqui a pouquinho das vagas por sexo, mas antes só para a gente entender um pouquinho essa questão da organizadora. Esse processo, então, já foi iniciado. Você acredita que a organizadora possa ser escolhida ainda esse ano? No mais tardar, iniciozinho de janeiro? O que você está imaginando em relação à escolha da organizadora? Não vamos conseguir finalizar a contratação esse ano ainda, mas no início do ano, sim. Acho que janeiro. Em janeiro vocês já conseguem contratar, já assinar contrato, não é isso? Acredito que sim. Acredito que sim. Mas escolher a organizadora, defini-la, isso ainda acontece ainda esse ano? Vamos tentar, mas não tem como eu garantir. Perfeito. Você pode informar algumas instituições que foram procuradas? A Unesco, certamente, que geralmente organiza a maior parte dos concursos do Estado. Essa é uma das possíveis candidatas, né? É uma das possíveis, mas estamos aguardando ter um dado mais concreto. Foram outras instituições também convidadas a participar, né? Sim. Perfeito. Diz uma coisa, você falou da questão das vagas, né? Você falou que são 1.050, não é isso? 1.050 masculino. 1.050 masculino e ficam sobrando, então, 150, né? 50, desculpa. 50. 50 para as mulheres. São dois editais diferentes ou vão ser um único edital com as vagas definidas por sexo? Serão dois editais, um para cada sexo. Um para cada sexo. Mas as regras, basicamente, as mesmas, né? As regras são as mesmas. O concurso vai acontecer ao mesmo tempo, porém, são dois editais. Perfeito. Então, ótimo. É bom deixar isso bem claro, então, para o pessoal que vai participar desse concurso. Teremos vagas para ambos os sexos, né? Vamos lá, então, Daniela. Quando é que a comissão pretende divulgar esse edital que é tão aguardado pelos concurseiros que querem trabalhar na área de segurança pública? Você acha que esse edital pode sair ainda até março do ano que vem, primeiro trimestre? Olha, a previsão é primeiro semestre, mas nós estamos trabalhando para conseguir publicar esse edital no primeiro trimestre, até março. Até março. Show de bola. Muito bom. Então, o pessoal tem que se preparar, já pensar em relação a isso, sabendo que o edital está saindo até março. O pessoal tem que começar já a pensar também na questão, opa, do tempo de estudo, né? E em relação à questão do tempo de estudo, de edital até prova, vão ser cerca de 70 dias, não é isso, Daniela? Em torno de 70 dias. Entre a publicação do edital e a aplicação da prova. Objetiva. Então, a gente está falando de provas aí, talvez, se o edital sair em março, digamos assim, pode até sair antes, né? Mas se sair em março, a gente está falando mais ou menos de prova em junho, no mais tardar julho, né? Exatamente. Muito bom. Bom, pessoal aí que vai fazer o concurso, fiquem atentos a isso. É um ponto muito importante. Daniela, uma dúvida muito comum dos candidatos é o seguinte. Esse concurso, ele vai ser regionalizado com vagas definidas por cidades ou os candidatos vão disputar a oferta total com a lotação dos aprovados sendo feita pela administração pública? De acordo com os interesses de vocês? Não. O concurso vai ser feito em âmbito estadual, ou seja, ele vai ser classificado em uma única lista. O que apenas por cidade é a aplicação da prova. A gente costuma aplicar as provas nas cidades do interior para o candidato não ter que se deslocar tanto até São Paulo, tantas vezes, considerando ser quatro fases. Mas a lista é única. Perfeito. E onde que hoje, efetivamente, a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, possui unidades penitenciárias? Tem na capital, obviamente, e em que mais cidades tem? Olha, é uma lista enorme. Não tem nem como eu te falar aqui. Nós temos unidade no estado inteiro. Tem no Vale do Paraíba, região no Oeste, região no Oeste, região no Oeste, região central, litoral, todas as regiões de São Paulo. Perfeito. A escolaridade para concorrer vai ser o nível médio mesmo, não é isso? Nível médio. É bom o candidato ficar atento se a escola está reconhecida. Interessante. Tem que ser uma escola reconhecida pelo MEC, obviamente, para poder se inscrever. E essa exigência vai ser feita, a comprovação da escolaridade vai ser feita na posse, correto? Sim. A exigência da escolaridade, a idade de 18 anos também é na posse, estar em dia com a justiça eleitoral e não possuir antecedentes criminais. Tudo isso vai ter que ser comprovado na data da posse. Ótimo. Não tem limite de idade? Não temos aí também exigência de carteira de habilitação para participar desse concurso? Não, não tem. Perfeito. Há alguma, geralmente, concursos policiais, se bem que isso é um pouco mais para concursos militares, tem a questão de tatuagem, alguma proibição, não há também nenhum tipo de restrição à questão de tatuagem, né? Nem tatuagem, nem restrição financeira, que é uma coisa que os candidatos perguntam muito, não há problema, não é impedimento. Ah, muito bom. Nem limite também de altura, né? Como acontece em muitos concursos também. Não, a gente não. Daniela, eu queria contar com você, a informação que eu tenho é que a remuneração do agente penitenciário, o agente de segurança penitenciário é de R$ 4.301,39, sendo R$ 1.757,86 de salário base, R$ 1.757,86 também de regime especial de trabalho e R$ 785,67 de adicional de insalubridade. É isso mesmo? É isso mesmo. Valendo a pena dizer que o adicional de insalubridade não vem imediatamente. ele não vem no primeiro mês de pagamento, ele demora aí alguns meses, mas vem retroativo a data do exercício. Ah, perfeito. Perfeito. Além disso, além disso, ele tem R$ 12,00 de auxílio alimentação por dia trabalhado e também tem o auxílio transporte que vem em dinheiro, mas não tem como eu passar valor porque... Maria de acordo com a localidade que a pessoa mora, né? Então, são R$ 12,00 de auxílio alimentação. Isso também é uma informação importante. Uma coisa, como é que funciona o trabalho dos agentes? Eles trabalham diariamente? É em regime de escala? Como é que funciona isso? Eles trabalham em escala de 12 por 36, 12 horas de trabalho, seguidas de 36 horas de descanso. Perfeito. Isso é comum a todos, né? Sim. Perfeito. Muito bom. 12 por 36. Eles podem trabalhar também em seus dias de folga, Daniela? E assim poderem ganhar como se fosse uma diária, um adicional por isso? Olha, esses detalhes são somente depois que ele já estiver alocado aí com a unidade prisional. Eu não sei te dizer. As regras pro edital é 12 por 36. Perfeito. No concurso passado, os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, teste físico, avaliação psicológica e investigação social. Essa estrutura está mantida? Mantém. Mantém a mesma estrutura. Perfeito. Já no concurso passado, a prova objetiva foi composta por 50 questões. 25 de português, 15 de matemática e 10 de conhecimentos gerais. Isso também está mantido ou vai ter alguma alteração nesse quantitativo de questões por disciplina? Olha, a nossa proposta agora são 15 de língua portuguesa, 15 de matemática e 15 de conhecimentos gerais. Certo. Perfeito. Conhecimentos gerais, eu estava dando uma olhada no último edital, né? Ele basicamente abrangia a lei de acesso à informação, a lei complementar, no número 959, que é da estrutura da carreira, né? Havia também noções de administração pública e noções de informática. Você está falando aí que vai aumentar um pouquinho essa quantidade de questões de conhecimentos gerais. A tendência é que esse conteúdo programático, talvez, de conhecimentos gerais, também vai ser ampliado? Vocês estão pensando em incluir outros assuntos que não esses que já foram cobrados? ou a tendência é manter o programa do último concurso? Não, manter o último concurso. Talvez entre alguma coisa de atualidade, mas isso tudo a gente acaba definindo num momento posterior, né? Perfeito. Os candidatos, então, podem estudar com base no edital do último concurso? É uma boa referência para quem está aí já estudando para esse concurso. Podem continuar estudando com base nesse edital, né? No programa anterior. Sim, podem e devem. Perfeito. Me diz uma coisa, também, analisando o último edital, Daniela, a gente percebeu que as provas foram aplicadas em Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, capital, Sorocaba e Taubaté. A ideia é manter essas mesmas cidades de prova? A ideia é manter, porém, ainda não está 100% definido, mas a nossa proposta é essa, sim. É essa a proposta, né? Vai depender também da questão da organizadora, né? Para ela conseguir atender essas necessidades, né? Exatamente. Uma coisa importante para a gente falar aqui é que a última fase, que é a comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada em investigação social, normalmente ela é realizada somente aqui na capital. Ah, perfeito. Então, somente na capital, essa segunda, essa última etapa do concurso, né? E quando é que a comissão pretende finalizar o concurso e dar posse aos aprovados? Você acha que até o final do ano de 2023 o pessoal vai tomar posse e vai iniciar o curso de formação? Gostaríamos muito de conseguir fazer esse concurso tão rápido, mas é praticamente impossível. É um concurso de quatro fases, então ele demora no mínimo um ano e quatro meses para ser concluído. Então, a ideia é que a homologação aconteça no primeiro semestre de 2024. Perfeito, perfeito. E vai ter um curso de formação, que não é uma etapa do concurso, correto? O curso de formação é uma coisa à parte, já são servidores públicos impostados, né? Os aprovados no concurso já vão tomar posse, já serão servidores e farão o curso de formação, correto? Isso, exatamente. Não é uma etapa do concurso. Normalmente acontece homologação, a partir daí vem a nomeação dos candidatos, perícia médica de ingresso, posse, exercício, curso de formação na sequência. Eles começam pelo curso. Esse curso de formação, quanto tempo, mais ou menos? Em torno de três meses. Três meses, né? Isso. Vale ressaltar aqui, né, Daniela, que esses três meses do curso de formação já contam também como estágio probatório, né? Já que eles já vão ser servidores empoçados. Isso é importante, né? Sim, a partir do exercício já começa a contar o estágio probatório. Perfeito. Você, Daniela, o concurso vai trazer mil e cem vagas, mas a gente sabe que a SAP tem um histórico de convocar muitos aprovados, né? Por exemplo, no último concurso, vocês basicamente esgotaram o cadastro de reserva do último concurso, né? Para homens, você já falou que já esgotou. E para mulheres, está faltando, está faltando aí, você vai chamar uma pequena parcela, né? Você acredita que isso possa acontecer novamente por meio desse novo concurso? A ideia é, na medida do possível, chamar bem mais aprovados do que o número de vagas que está em edital? Olha, há anos que as listas do agente de segurança são zeradas aqui na pasta, né? Acredito que vão seguir pelo mesmo caminho. Os mil e cinquenta cargos, no caso masculino, estão garantidos, mas a nossa ideia é nomear todo mundo, sim. Dentro da vigência do concurso. Outra coisa importante para a gente falar aqui, o concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Perfeito. Uma pergunta que eu acho que muitos candidatos estão pensando é o seguinte. O edital vai trazer as mil e cem vagas, mil e cinquenta para homens e cinquenta para mulheres, mas vai ser formado um cadastro de reserva com um número definido? Ou seja, vai ter uma cláusula de barreira ou não? Ou todo mundo que conseguir ser aprovado vai ficar no cadastro de reserva? Ou vai ser limitado o cadastro de reserva? Vamos apenas formar um cadastro de reserva, sei lá, com três vezes o número de vagas, quatro vezes o número de vagas? Tem alguma definição em relação a isso? Funciona sim. Nós definimos um corte para a segunda fase. O candidato faz a primeira etapa e todos os classificados até uma determinada classificação seguem no concurso. Com isso, a gente tem uma estatística lá do que a gente acha que vai passar no final. Não tem como eu te passar agora nesse corte porque a gente ainda está definindo. Depois que contratar a empresa, eu posso te falar. Perfeito. Sem problema. Então, a gente vai depois, com certeza, buscar mais informações a respeito desse concurso. Daniela, o dia 15 de dezembro está sendo encerrado também o prazo de validade do concurso para a gente de escolta. Também é outro cargo de nível médio. Vocês, inclusive, estão fazendo uma convocação para anuência, para preenchimento de mais 118 vagas. Não é isso? Sim, esses 118 são cargos nomeados que não vieram, não tomaram posse por diversos motivos. Nós tornamos sem efeito e vamos conseguir nomear mais esses 118. Vai ter anuência sábado, agora dia 3, em dois horários. Vou aproveitar esse espaço para deixar claro que o candidato não precisa vir pessoalmente. Se ele tiver dificuldade, ele pode mandar um procurador. A procuração é simples. Só que se ele não estiver aqui e for chamado, ele perde os direitos ao concurso. Não tem como rever isso. Perfeito. E se o prazo de validade do concurso está terminando? 15 de dezembro termina. Há a previsão de ser feita um novo pedido de concurso ao governo do Estado? Provavelmente, talvez, ao próximo governador que vai tomar posse a partir de 1º de janeiro? Nesse momento, a gente não está trabalhando ainda com essa possibilidade. Mas é isso. O concurso expira o prazo já prorrogado, dia 15 de dezembro. Ficaremos sem opção de emanescente de AEVP, que também é um cargo muito importante para a pasta. Perfeito. Em relação ao agente penitenciário, ainda, o agente de segurança penitenciária, você sabe precisar qual é hoje o déficit pessoal ou não? Não tenho. Não tenho esse dado aqui. Não tenho esse dado. Mas, com certeza, é superior às 1.100 vagas que estão autorizadas. O que poderá permitir a convocação de mais aprovados, como sempre acontece nos concursos. Não é isso? Com toda certeza. Beleza, Daniela. Daniela, o que você deixasse aqui? Uma mensagem final para todos aqueles que esperam participar desse concurso, para agente penitenciário, que estão aguardando ansiosamente por esse edital. O pessoal tem que manter os estudos em dia, porque é questão de tempo a divulgação desse edital, não é mesmo, Daniela? Sim. É um cargo público de nível médio, um salário bom. Conversem com os colegas. Busquem informações com quem já está na ativa como agente de segurança. Vocês vão ver que vocês vão se animar. Sem dúvida nenhuma. É um concurso realmente bastante atrativo. Um salário de 4 mil reais para um cargo de nível médio, não é em qualquer lugar que você acha isso. muito menos na iniciativa privada. Daniela, muito obrigado pela sua participação no programa central de entrevistas. Certamente você conseguiu esclarecer aí várias dúvidas daqueles que pretendem participar desse concurso para agente de segurança penitenciária, da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação, Daniela. Eu que agradeço. Tenha um bom dia. Bom dia para você também, Daniela. E você, concurseiro, que assistiu essa entrevista e gostou, não deixe de dar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos que também estão interessados em participar desse concurso para agente de segurança penitenciária da SAP SP. Recomendo também a eles que se inscrevam no canal da Central de Concurso no YouTube, onde temos milhares de conteúdos relevantes e gratuitos que vão ajudá-lo a conquistar uma carreira pública. Acompanhe também as nossas redes sociais, a sessão de notícias do site da Central de Concursos e o podcast Central do Concurseiro disponível nas principais plataformas digitais de áudio. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto